Aqui as sombras mateiam Quando o sol cruza a janela Arrastando luzes claras Pintando o chão numa tela Tremeluzindo as imagens Qual chama escassa de vela Tremeluzindo as imagens Qual chama escassa de vela Aqui as sombras mateiam Quando o sol lá pelas nove Sem nem nos pedir licença Qualquer contorno demove Inventa seus fantasmas Quando lá fora não chove Aqui as sombras mateiam De chapéu e nas arenas E os senhores dos galpões Gente de almas serenas Lhe emprestam silhuetas Pra desenhar estas cenas Lhe emprestam silhuetas Pra desenhar estas cenas Aqui as sombras mateiam Aqui as sombras mateiam Junto ao silêncio Quando fogo em labaredas Vai espantando a pelumbre Vem embora a noite com seda E faz dançar nas paredes A sombra leve das sedas Aqui as sombras mateiam Em gestos breves e lentos São eternas condenadas A lucidez de um momento Compondo a luz ao avesso Copiando seus movimentos Compondo a luz ao avesso Copiando seus movimentos Copiando seus movimentos